Olá, meus amores! Tia Drica está aqui novamente para mais uma história. E a história de hoje está neste livro aqui, ó, Bichos, do Francisco Gilson, com ilustração do Rafael Lima Verde, da editora IMEP. Vamos? Vamos lá! Vai começar, vamos viajar, fechem os olhos assim, e só abra quando ouvir um plim. Bichos! Era uma vez, eram duas, eram três. A história vai começar. Era uma vez, um sapo que queria ser jacaré. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um saporé. Ó, ó! Era uma vez, uma girafa que queria ser elefante. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um girafante. Era uma vez, uma borboleta que queria ser rinoceronte. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou uma borboleronte. Era uma vez, um cavalo que queria ser carneiro. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um cavaneiro. Era uma vez, um papagaio que queria ser pavão. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um papavão. Ó! Era uma vez, um tatu que queria ser macaco. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um tatu caco. Ó! Era uma vez, um hipopótamo que queria ser búfalo. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou um hipopófalo. Ó! Era uma vez, uma tartaruga que queria ser coruja. Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Virou uma tartaruga. Era uma vez, um bicho preguiça. Que queria ser? Que queria ser? Que queria ser? Ai, que sono, bicho preguiça. Ai, que preguiça. Era uma vez, um leão. Que queria ser? Bicho papão. Bicho papão? Hum, é brincadeira. Na verdade, bicho papão, esse bicho que as crianças têm medo, só existe na imaginação. E agora, vamos brincar de inventar um bicho diferente? Você aí na sua casa vai pensar em dois animais e juntá-los e formar um bicho diferente. E aqui no livro diz assim, Entrou por uma perna de pato, saiu por uma perna de pinto. Quem gostou, que conte mais cinco. E o que era de papel molhou-se? O que era de vidro quebrou-se? Mas o que foi de emoção guardou-se? Assim me contaram? Assim vos contei. Termina aqui, o era uma vez.